O Alex mora no Jardim Araucária e olha o que aconteceu essa noite. Prejuízo para os moradores. Vamos ver quem que vai conseguir reembolsar isso aí. Nós vamos conversar com ele. Alex, o que aconteceu lá no Jardim Araucária? Então, hoje pela manhã eu percebi que a água estava saindo bem suja na torneira e aí eu fui lá para ver no relógio, né? Abri uma mangueira que vem a água direto da rua, percebi que estava saindo só ar, né? Aí eu fui lá e olhei no relógio e o relógio estava girando, girando bem rápido ainda. E cobrando, né? Cobrando aí só ar, né? Não só na minha residência, quanto na residência de todo mundo lá do bairro, acredito eu, né? E sem contar a terra que entrou na caixa de água de todo mundo lá, porque estava saindo bem suja a água, viu? E eles falaram o que que é? Então, eu encontrei um carro da Sanepar lá no bairro, eu perguntei o que estava acontecendo, né? Se tinha instalado algum cano, eles falaram que foi um vazamento de terra que entrou na tubulação. Aí ele não me explicou direito também, tudo bem, né? Mas não foi avisado nada para os moradores que iriam fazer algum conserto, né? Que podia entrar essa terra que era para a gente fechar os registros, né? Não foi avisado nada, a terra entrou em todas as caixas d'água lá do bairro, acredito eu, né? E sem contar o ar que estava cobrando, né? Girando lá, eu até fiz um vídeo, está aí o vídeo, vocês vão mostrar, do ar cobrando como se fosse água, né? E a gente queria ver se a Sanepar vai dar um desconto para nós aí na próxima fatura, não é verdade? Pois é, né? A velocidade é bastante grande desse relógio lá, puro o ar. E vocês vão procurar aí saber o que que eles vão fazer, né? Porque realmente, quanto tempo ficou rodando esse ar lá? Olha, eu estava trabalhando, eu passei, eu vi de manhã, aí eu gravei, aí eu fui embora, voltei e ainda estava passando ar. Tipo, duas, três horas aí, isso é a parte que eu vi, né? Eu não sei antes, né? Porque deve ter acontecido à noite isso daí, né? Acredito eu também, né? Não sei. Agora a Sanepar, vamos ver se ela vai ressarcir, né? Ou dar um desconto na nossa fatura sem a gente precisar ir lá pegar fila, marcar, porque está tudo meio enrolado por causa do corona, né?